Bom dia a todos, obrigado. Primeiramente, como o diretor comentou, a gente vai ter essa reunião e compartilhado com todos o resultado da primeira etapa da revisão tarifária da Eletrocar. Mas antes disso eu vou passar algumas características do cintura elétrica, alguns conceitos básicos sobre a revisão tarifária e aí sim vou passar adiante os resultados da Eletrocar. Os conceitos são bem simples, mas são essenciais ao bom entendimento do cálculo tarifário. Então essa, nesse primeiro slide a gente tiver o caminho direitinho, a gente inicialmente, nada mais é do que o ciclo da cadeia de produção de energia elétrica, passando, partindo da geração, passando pela transmissão de energia elétrica, chegando na distribuição que é o atendimento ao consumidor final. O segundo ponto é a questão do equilíbrio econômico-financeiro. A principal função aqui é garantir que o consumidor receba um serviço de qualidade, pagando uma tarifa justa pelo serviço prestado. E do outro lado, a cobertura garante que a distribuidora receba uma remuneração que permita cobrir os seus custos operacionais eficientes e que permita obter um adequado retorno sobre o cartário investido de forma prudente. Os processos tarifários são basicamente de três tipos. A RTP, que a gente chama de revisão tarifária periódica, que é o caso aqui da Educar, ela ocorre a cada ciclo tarifário, de quatro a cinco anos, onde são definidos os custos eficientes da distribuidora, as metas de qualidade, metas de perda de energia e o fator x para o ciclo tarifário seguinte. Nesse momento calcula também o equilíbrio econômico-financeiro da distribuidora. O segundo, se não esquece, é o reajuste tarifário, que é o reajuste anual, ele ocorre em todo o ano que não tem revisão e os custos definidos na revisão são simplesmente corrigidos pelos índices impacionais, o treino do fator x, fator x que compartilha a eficiência da distribuidora com o seu consumidor. Ou seja, o índice de reajuste sofre uma redução quando a distribuidora melhora e sua eficiência em maior aço quando a qualidade melhora. A terceira espécie é o arrebro tarifário extraordinário, é uma situação mais atípica, quando se reposiciona os custos da distribuidora em algum evento externo ou extraordinário, provoca o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão. Agora a gente vai passar para a parte dos custos na tarifa, o que a gente denomina de parcelar ou custos não gerenciáveis, que é a compra de energia, a transmissão, os impactos setoriais e as redes recuperadas. Então vamos lá, abrindo um pouquinho os custos de compra de energia, a distribuidora precisa então adquirir energia para atender o seu mercado consumidor, cobrir as perdas técnicas, tanto na rede básica, que é a transmissão de energia, quanto perdas técnicas na distribuição, em alimentadores, e ainda perdas não técnicas, custos de faturamento, faltas de medição, fraude dos medidores, e furtos na direita elétrica. Esse somatório é a necessidade de compra de energia que a distribuidora tem, ao multiplicar pelo preço de compra, ou tem-se a despesa de compra de energia da distribuidora. Passando então um pouquinho os custos de transmissão, são compostos da rede básica, que é a transmissão propriamente dita, e os custos de uso da rede de distribuição, que é o custo de transporte de energia. Os encargos setoriais, são itens que o consumidor também tem que arcar, só que normalmente são definidos por lei, tendo como objetivo a implantação de algumas políticas públicas do fazer concedente. Basicamente é a tarifa de distribuição, a taxa da ANS, a TROINFA, o PID, a SEL, o CERFURIGA, a CDE, que tem tomado bastante volto nos últimos anos. Agora vou passar um pouquinho para a parcela gerencial, que é a parcela B, são os custos que a distribuidora consegue gerenciar no seu jardim. São serendados entre custos operacionais e investimentos. Custos de OIM, expansão, modernização, são considerados o CERN da visão TROINFAIR, denominada de parcela B, esse processo. A gente vai falar um pouquinho do modelo para o cálculo do custo operacional. Ele é elaborado com base no método comparativo. A partir daí é desenhada uma banda, a gente tem um teto, que é um limite superior, e um limite inferior. no qual a empresa deve posicionar seus custos. Caso a empresa possua custos superiores, que já postem na tarifa, acima do limite superior, é a proposta na trajetória de custos até o final do ciclo tarifário, para que a empresa atinja o limite superior da banda. De outro lado, se os custos estão abaixo da tarifa, é reconhecido na tarifa o limite inferior como um prêmio de bom desempenho no gerenciamento dos seus custos. Era a opção do desenhozinho, que o limite que ele vem, se o custo está acima, ele vem por um limite superior. E assim, se esse é o limite. A gente passa a me preocupar de usar. Então, aqui são os que a gente já tinha comentado, a parcela B, secretário entre custos operacionais e investimentos. Os custos operacionais são custos regulatórios necessários para operar em todo o sistema de distribuição, redes, linhas, substações, e o atendimento comercial cliente. Para os investimentos, são os recursos reconhecidos como prudentes para a expansão do sistema elétrico, atendimento aos novos consumidores, modernização e substituição de equipamentos e atualização tecnológica. Então, a gente vai passar para a parte aqui os resultados obtidos até então na visão telefária da Eletrocar. Aqui a gente vê o efeito médio para ser percebido pelos consumidores de todas as classes. Fazer o procedimento dos principais impactos. Os principais impactos, né? Basicamente, a gente vê o combustio de distribuição com o principal impacto ao consumidor, gerando um efeito médio de 10,41%. Aqui a gente abre um pouquinho o que seria esse custo, né? Basicamente, a parcela A, a gente está recomendando, são os ingratos setoriais, custo de transmissão, custo de aquisição de energia. É a parcela B. A participação. Pronto. Essa parcela de distribuição, representando 5,73% do índice. A gente explica um pouquinho sobre as bases de subgrupos. As bases são de consideração de distribuição entre residencial, municipal, comercial, rural, poder público, dominação pública, serviço público e consumo próprio. E em subgrupos, tem um residencial, B2, rural, B3 e demais classes, B4, dominação pública, A4, com os consumidores de alta condição. E aqui o efeito dessa abertura que a gente tinha comentado, no fundo do grupo A, a gente vê um efeito de 20,19%. E aí a abertura por passe. Vem a mão residencial, por exemplo, tem um efeito de 6,54%. do grupo B como um todo, 6,46%. O efeito mais de total que a gente já tinha emissão clássica, 10,41%. O impacto, então, não é a mesma para todos os consumidores, alterações específicas para cada classe de consumo. Aqui a gente vê uma evolução da tarifa do B1 residencial dos últimos nove anos. A gente consegue perceber que todo esse período, basicamente, ele vem acompanhando os índices de IGPM e IPCA. A linha de junho de 2013 teve uma bela adição, depois retomou, ultrapassou um pouquinho o IPPM, mas voltou a operar a tarifa abaixo dos índices inflacionários. Hoje a gente tem uma tarifa de R$ 427,40. Eu vou voltar para o que a gente vê. R$ 427,40. R$ 477,40. Vamos passar. Falando aqui das perdas tão técnicas, a gente visualiza que é uma perda comparada com outras empresas do setor, um peso meio baixo. as perdas não técnicas reconhecidas na tarifa de 0,97%. As perdas não técnicas reais, que é o fato de perderam um técnico sobre a baixa tensão, apurada, de 2,68%. E a proposição de que seja repassada para a tarifa, a perda de 1,67%. E já falo um pouquinho sobre os indicadores de qualidade. DIC, FIC e DEMIC. A primeira pergunta, desculpa, vamos passar para o DEC e o FEC. O DEC é a duração do parente, a resolução, o FEC é a frequência. Então, quantos dias ele passa sem fornecimento de energia e a frequência, quantas vezes esses eventos ocorrem. o DIC e o FEC são indicadores individuais. O DIC é a quantidade de horas que o consumidor ficou sem energia. O FIC é a quantidade de interrupções que o consumidor experimentou no período que está sendo apurado. E daí, o número de horas da maior interrupção experimentada para o consumidor no período de apuração. Aqui a gente vê o histórico do DEC-TEC que a gente estava comentando antes. Aqui em verde a gente vê o DEC apurado. Na linha azul o DEC limite proposto nesses períodos pela NEL. E o DEC está sendo proposto a partir dessa divisão tarifária. Então a gente tem tudo isso aqui que tem que ficar bem próximo da proposição. e a nossa ideia é modelar a proposição a partir de agora de 11.4. O FIC que é a frequência que a gente tinha comentado está demonstrado nas barras azuis tem sido basicamente favorando abaixo do limite proposto pela NEL e poucos anos ele é superior e se desenhou uma trajetória de 8,9 para 18,19 e de 2020 a 22 7,9 aqui a gente apresenta o ranking nacional da qualidade a mesma ranking que a Josiane tinha comentado antes então a empresa está posicionada na 25ª colocação de todas as empresas uma colocação boa mas sempre se pode melhorar já vou passar agora para a última parte que é a explicação sobre os elementos que compõem a conta de energia então demonstra essa aqui é uma conta fictícia de 100 reais e qual é o parcelado de custo responsável por cada parte da conta vamos verificar que a maior parte dessa conta é a compra de energia que representaria basicamente muito parecido com os tributos 28,6% aqui uma excepcionalidade que os tributos estão em torno de 31 reais a gente vê aqui a parcela da distribuidora é 25 reais os impactos em torno de 10 reais e a transmissão para ele com custos de 4 reais e 30 centavos aqui para a conclusão a inserção das bandeiras tarifárias urgente desde 2015 e tendo como função dar um sinal de preço praticamente instantâneo para o consumidor antes que termine o próximo reajuste ou revisão tarifária antigamente dava-se uma previsão para todos os custos anuais de geração mas esses custos não necessariamente vão compor ao longo do ano então já disse o companhia de financeiro em ano seguinte a prova se essa diferença a partir de 2015 quando a bandeira está de fase o consumidor tem em tempo real o custo da geração como um todo e se o custo de geração subir ele sobe em função do despacho da utilização das danças nas técnicas o consumidor paga mais em função disso e se esse custo de geração diminui as bandeiras demonstram essa redução praticamente de forma imediata que reduz o impacto dos componentes financeiros no processo tarifário seguinte o que a gente passa então nas próximas etapas dessa revisão tarifário em 29 de maio a gente tem o prazo final para enviar as contribuições qualquer pessoa pode entrar no site da ANEL e fazer a contribuição que quiser todas serão discutidas que o diretor comentou 11 de julho vai ser reunião de diretoria pública onde vai ser deliberado o processo e a aplicação que não vai ser na propriedade da ANEL e-procar então obrigado e-proc a-proc 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 a-proc